Hoje é o último prazo para o recadastramento dos animais junto a Adapar, dentro do programa Paraná Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação. O protocolo é exigido para que o Estado seja reconhecido definitivamente com o status livre de aftosa sem vacinação. E haverá multa para quem não fizer o recadastramento. Aqueles que ainda não vieram fazer a atualização de cadastro, que se façam presente nos escritórios da Adapar, na prefeitura municipal de qualquer município, 399 municípios do Paraná, todos eles têm um escritório municipal de atendimento. Também nos sindicatos rurais, alguns sindicatos estão prestando esse trabalho junto com o governo do Estado e também com os produtores rurais, de modo geral. O que chama atenção é que muitos estão mais focados na questão dos bovinos. Então, hoje, dando uma olhada na relação, a gente percebe que tem muitas pessoas que têm suínos no cadastro, que têm equinos, que têm ovinos. Então, o cadastro deve ser atualizado para qualquer espécie de produção. Tenha um sentido econômico, ele tem que estar cadastrado junto ao serviço veterinário oficial. Então, é bastante importante que os nossos agricultores, os nossos proprietários de animais de interesse econômico se façam presente para fazer esse registro do número de animais que eles ainda têm na propriedade. Até porque é um protocolo a ser seguido, porque daqui a pouco vamos ter que voltar a vacinar todo mundo aí, né? É, no mês de... com a suspensão, com a retirada da vacina, então no mês de novembro e prorrogado até dia 20 de dezembro, é a atualização de rebanho. É um dos protocolos. As barreiras fecharão no dia 31 do 12 deste ano e passarão a ser fiscalizadas durante 24 horas por dia.